Boa tarde, meus amores, hoje são 21 de outubro de 2020, para casa, revisão de história. Boa tarde para vocês, hoje é quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020, boa tarde para vocês, eu já vou colocar, Vitória. Boa tarde, boa tarde, Isabela, tudo bem com você? Boa tarde, Valentina, boa tarde, Bela, boa tarde, Valentina, boa tarde, Miguel, tudo bem com você? Boa tarde, Valentina. Boa tarde, Miguel. Eu não consigo ver o quadro. Olha, a tia Rita, a tia Rita já vai colocar a plaquinha da gente. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Matheus, boa tarde, Vitória, 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 Vitória. Boa tarde, Gabriel, boa tarde, Rafaela e boa tarde, Marinha do Homem. Tudo bem? Hoje, 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 em outubro de 2020, vocês estão conseguindo ver o quadro, não, né? A tia Rita vai colocar a plaquinha para você. Boa tarde, tia. Boa tarde, meu amor. A tia vai colocar a plaquinha. Revisão de história. Tudo bem? Está tendo prazer? Revisão de história. Boa tarde, Asmin. Boa tarde, meu amor. Vamos fazer a nossa, gente, minha. Espera aí, que eu tive que pegar um papelzinho. Isso. Fazendo a agendinha de hoje. Matheus, eu tenho a minha agenda. Terminou, Matheus? Muito bem. Quem terminou a agendinha, pode pegar o livrinho de matemática e deixar pertinho. Hoje tem aula de artes. Hoje vamos usar papel. Cola, tesoura. Vamos fazer a nossa atividade. Maria Eduarda está fazendo a agenda, Maria Eduarda? Está copiando? Hein? Vou copiar. Isso, então vamos copiar. Tá bom? A gente treinando, que a gente já copia pouco, né? A tia tem muita vontade de fazer as correções no quadro, fazer as pontinhas. Mas vocês não conseguem ver. Por isso que a tia Rita está sempre com o papelzinho. Ela tem muita vontade de ir lá no quadro, passar tarefinha. Eu vou tentar um dia ir lá para o quadro para poder corrigir, fazer diferente. Então, se o amiguinho também não copiar a agendinha, ele não treina a letra. Tá? Ao menos a agendinha a gente tem que tentar. Tem que fazer. Tia Rita, eu acabei. Ok. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Tia Rita. Boa tarde. Boa tarde, meu amor. Então, a gente tem sempre que tentar fazer, copiar, ao menos a agendinha. Porque a gente precisa copiar. Se a gente estivesse lá na escola, a gente fazia cópias maiores, no caderninho. Mas a gente está aqui na nossa salinha online. Mas nós vamos começar a programar e vocês só copiar atividades. Tá bom? Tia, acabei agindo. Ah, então ok. Eu posso tirar essa folha? Vocês conseguem ver, sim, a folha? Tem algum... Não, Tia, não! Sim. Tá, eu coloco. Não é? A Tia Rita tem muita vontade de fazer contínuos no quadro. As respostas, né? Nas correções, fazer tudo no quadro. Mas vocês não têm visão lá do quadro. A Rita vai tentar puxar um pouco para frente. Para vocês começarem a copiar a telecinha do quadro. Boa tarde, Maria Luíza. Boa tarde, Maria Luíza. Oi, Tia, eu já acabei. Ah, muito bem, Asminha. Boa tarde, Asminha. Boa tarde, Nicole. Boa tarde, Nicole. Boa tarde, Tia. Boa tarde, Tia. Sim, ainda não acabei. Boa tarde. Sim, ainda não acabei. Olha só. Boa tarde, Tia. Boa tarde, Tia. Tudo bem, Tia? Olha só. Boa tarde. Oi. Oi. Tá bom, Rafaela. Rafaela também acabou. Então, vamos fazer a nossa agendinha de hoje. Hoje são 21 de outubro de 2020. Oi, Tia. Para Casa, Revisão da História. O que é as lições? Oi. Eu acabei a agenda. Ah, tá ótimo. Então. Então, isso que a Tia Rita vai conversar com vocês. Olha só. Na nossa salinha, somos só nós, não é? Na aulinha de inglês, são duas turminhas. Então, vocês têm que esperar a tia de inglês falar. Para depois vocês falarem com ela. Entendeu? Porque se vocês chamam. Mas a outra turma chama. Mas a turma chama. Aí fica complicado. Tá bom? Esse é o pedido que... Quem está fazendo esse pedido é a Tia Rita. Tá? Ela só desceu elogios para vocês. Ela disse que vocês são lindos e maravilhosos. Mas aqui é uma azulzinha que a Tia Rita está tentando dar. Para a aulinha de inglês. Está aí bem bacana. Ela trouxe vídeos. Muita coisa bacana. Para a salinha de inglês. Então, quando quiser falar com a Tia de inglês, não fica a Tia, Tia. E todo mundo chamar. Como que ela vai dar atenção a todos? É levantar o dendinho. Fazer um combinado com ela. Então, vamos para a nossa agendinha. Tia, já acabei. Ok. Então, meus amigos. Vou dar mais um tempinho para a agenda. Porque chegou a Nicole. Já temos as amiguinhas fazendo. Ah, muito bem, Vitória. Vitória também acabou. Vitória e Rafaela agora falam pelo chat. Manda um recadinho para mim. Vamos fazer. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada. As telas ficaram lindas. As fotos já foram passadas. Vocês vão ter uma surpresa. Das fotos de vocês. E guardem as telas. Com muito cuidado. Depois nós vamos levar lá para a Gão. Breno. Bernardo. Davi Curvão. É, Davi já nos pegou. Tia, sua câmera está fechada. A minha? Não. 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 Não dá para ver você. É que eu estou com a coisinha. Para mim está. Não, a minha não está fechada, não. Para mim está. Não. A minha não está fechada, não. Vocês estão me vendo? Gente, eu estou aqui vendo. É a internet que está fechada. É. Eu estou com o papelzinho, é por isso. A minha não está fechada, nem a câmera, nem o som. Está tudo bem? Adeus, você está me vendo? A sua professora querida. Querida? Ah, que bom. Perfeito. Isso. Agora foi melhor. Adeus está lá estudando no livro dele. Então, vamos lá. Continuando a chamada. Gabriel. Éric. Éric. Gente. Gabriel. Isabela. Isabela. Presidente. Presidente. João Guilherme. Lohan. Maria Eduarda. Presente. Maria Luísa. Presente. Presente. Miguel Boas. Presente. Miguel Oliveira. Milena Duri. Pedro de Oliveira. Presente. Presente. Peraí. Peraí. Já falei Miguel. Agora eu estou em Milena. E Pedro. Pietro. Rafaela. Sofia. Valentina. Presente. Iasmin. Iasmin. Vitória. Presente. Iasmin. Presente. Nicole. Presente. Matheus. Quem acabou. Pegue o livro de Matheus. Matheus Felipe. Chamei você. Não. É porque na hora que eu estava fazendo a chamada. Alguém ficou falando presente toda a vida. Aí eu não entendi. É o Miguel. Para disso. Peraí. Vamos de novo. Maria Luísa. E Matheus Henrique. Matheus Henrique de Oliveira Sodré. Presente. Pronto. Pronto. Gente, eu posso tirar essa folhinha? Davi Curvão ainda não entrou. Nem o Breno. Sim, cheira. Opa. Então, estou tirando a folhinha. Vamos fazer a correção de matemática? Que é da página 202? Vamos? Deixa a tia Rita falar uma coisa para vocês. Lembrando que a atividade desse livrinho, quando vocês forem entregar, estou reforçando. Quando vocês forem entregar a atividade avaliativa desse trimestre, vocês vão colocar junto, no mesmo envelope, com o nome, tudo completo. Porque eu fico muito triste. Nas atividades avaliativas, tem criança que só põe nome numa folha só e pronto. Achou que colocou dentro do envelope e acabou. Tem que colocar o nome completo, tem que colocar o nome completo, o nome da tia, fazer tudo direitinho. Tudo bem? Porque é o que a tia Rita está falando. A gente não está conseguindo treinar cópia, porque vocês não têm visualização no meu quadro. A tia Rita não consegue fazer uma correção no quadro, explicar um dever no quadro. Então, vocês copiam muito um pouco. Então, nome na provinha, pintura na provinha, na atividade avaliativa, para ela ficar bacana. Então, essa folhinha aqui vai dentro do envelope da atividade avaliativa. Ela tem que vir pronta. Foi uma tarefinha de casa que nós já fizemos. Guardem para quando chegar a atividade avaliativa, que já vai ser colocada à disposição para vocês essa semana, que já põe dentro do envelope. Assim que chegar o envelope, vocês guardam dentro. Então, vamos lá. E nós vamos trabalhar nesse livro. Ainda. Página 202. Página 202. Todos estão na página 202? Vem. Responde para a tia. Será que vai começar a cair essa internet? Sim. Ah, então está. Sim. Então, número 1. A gente já explicou tudo para casa, né? Então, agora é só a correção. Número 1. Observe a sequência das figuras. Letrinha A. Essa sequência obedece um padrão de forma? Sim ou não? Letrinha A. Não. Sim. 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 Letrinha A. Letrinha B. D. Não é não? Ela falou que sim. Então, apaga. Vou fazer o nome, então. Eu achei que era de boca e de desenho. Não. Repetir. Desliga um pouquinho o som. Desliga os microfones, por favor. Não escreve sim. Desliga o microfone, por favor. Para a tia poder continuar. Isso. Vou repetir. Número 1. Essa sequência obedece um padrão de formas? Sim ou não? Qual é a palavra para a tia? Página 202. A tarefa está aqui ontem. Ok? Página 202. Vou repetir novamente. Número 1. Letra A. Da página 202. Essa sequência obedece um padrão de formas? Sim ou não? Sim. 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 Letrinha... Ok. Sim. Letra A. Sim. Letrinha P. Essa sequência também obedece um padrão de cores? Sim. Sim. A gente também seguiu a ordem das cores. Os triângulos estão verdes. Os quadrados também estão ordem de cores. Então, todas as duas respostas são A e B, são sim. Sim. Isso. Sim. Olha. Sim. A e B. Sim. Miguel. 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 Miguel Boaio. Fala aqui com a tia um instantinho. Fala um pouquinho com a tia. Miguel. Você está na página 202? Sim. Então acompanha a tia. Qualquer dúvida você me chama. Agora vamos para a letrinha C. Marque com um X as afirmativas verdadeiras. Todos os círculos são vermelhos? Não. 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 Então a gente não vai marcar. Eu não mandei você marcar isso aqui não. Mandei outro. Tivemos? Sim. Segundo dedinho no segundo quadrinho. Sim. Eu não falei ainda não. Sim. Dedinho no segundo quadrinho. Sim. Todos os círculos. Olha, a tia ainda não falou. Vamos aguardar. Senão fica confuso. Dedinho no segundo quadrinho. Todos os triângulos são verdes? Sim. 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 Dedinho no terceiro. Existe figura geométrica com cinco lados? Sim. 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 Último quadrinho. Nessa sequência, há quatro elementos diferentes? Sim. Sim. Então vocês marcaram todos menos que o primeiro. Olha aqui, eu estou colocando a respostinha. A correção. Ok? Todos acompanhando? Bela. Nicole. Miguel. Todo mundo acompanhando? Muito bem. Sim. Ok. Agora o decimio número dois lá em cima. Descreva, observe a sequência. Triângulo. Triângulo. Quanto mais você? Triângulo. Círculo. Triângulo. Círculo. Vou fazer tudo de novo. Triângulo. Círculo. Quadrado. Triângulo. Círculo. Quadrado. Triângulo. Círculo. Um quadrado. Um quadrado. Um quadrado. Tudo bem? Letrinha A. Descreva o padrão que você percebeu nessa sequência. Então vamos lá. Cada um tem sua resposta. Mas é uma resposta assim. Correta. Vamos lá. Quem quer falar vai levantar o dedo. Ninguém vai falar eu, 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 eu não. Levantar o dedinho. Deixa eu ver quem está falando. Vitória colocou dois quadradinhos no chat. É, Vitória agora só quer saber do chat. Ela nem responde mais. Só pelo chat. Fala para mim, Matheus. Como foi sua resposta no número dois, letra A? Fala, mas foi sua resposta no número dois, letra A, aqui, ó. Triângulo, círculo, quadrado. Isso. Fala você, Miguel. A resposta do número dois, letra A. Triângulo, círculo, quadrado. Você escreveu o padrão que você percebeu nessa sequência? A gente tem que dizer que é composta de triângulo, círculo e quadrado. Tá bom? Eu. E a gente tem que dizer que é o padrão que você percebeu nessa sequência. E a gente tem que dizer que é o padrão que você percebeu nessa sequência. Eu. Eu. Ah, Vitória, vai. Padrão de repetição. Como? Padrão de repetição. Sim, mas qual foi a sequência? Quadrado. Quadrado. Isso. De triângulo, círculo e quadrado. Eu fiz uma resposta mais ou menos assim. É composta das figuras geométricas, triângulo, círculo e quadrado. É a resposta mais ou menos que vocês colocaram. Tudo bem? Na letrinha B, que é para fazer no espaço vazio, quadrado, vocês já fizeram. Número 3. Põe um dedinho. Oi, Miguel. Gosto de te ver. Número 3. Põe um dedinho. Letrinha A. Observe cada sequência. Imagine que fosse continuar cada uma delas. Desenhe as próximas duas figuras em cada um. Letra A. Como que ficou? O que quer falar? O que quer? Carinha. Carinha. Sorrindo, carinha triste. Carinha feliz. Sorrindo, carinha triste. Fala de novo. Carinha feliz, carinha feliz. Carinha triste. A Yasmin está falando. A Yasmin está falando. É uma de cada vez. Repete Yasmin. Repete Yasmin. E a Yasmin está falando primeiro. Repete. Como que ficou a letra A, Yasmin? Repete para a tia. Carinha sorrindo, carinha triste. Carinha sorrindo, carinha triste. Carinha sorrindo, carinha triste. Carinha sorrindo, carinha triste. Óbvio. Perfeito. Agora, Bela. Como é que ficou os dois quadradinhos? Só os dois. Não precisa falar todos, não. Isabela. Isabela. Carinha sorrindo, carinha triste. Isso. Dá só uma só. Só os dois. Vitória, agora você. É do sorrindo? Ainda? É. Carinha... Como é que eu posso dizer? Carinha sorrindo e carinha triste. Isso. Agora vamos para a letrinha B. Miguel, fala. Miguel. Carinha sorrindo, carinha triste. Isso. Letrinha B. Como que ficou? Estrela ou Lua? Triângulo e Lua. Mas a Lua virada é para onde? Para dentro ou para fora? Para dentro ou para fora? Para fora. Para fora. Olha aqui, Dati. Letra A e a letra B. Estrela e a Lua para fora. Tudo bem? Letrinha C. Quem quer falar a letrinha C? Eu! Quem falou eu? Matheus. Vai, Matheus. Tem a letrinha. Espera aí. Matheus, fala e você também. Fala, Matheus. Como que ficou a letra C? Letra C. Letra C. Número 3. Número 3, Matheus. Está acompanhando não, Matheus? Número 3. Aqui, ó. Próximo, a letra C. Como que fica a letrinha? A letrinha para cima e a letrinha para a esquerda. Esquerda? Direita. Isso. A letrinha para cima e uma para a esquerda. Para a direita. Para a direita. Fala, Miguel. Setinha para cima e setinha para a direita. Para a direita. Isso. A Tia Rita vai mostrar para vocês. Ok? Direita é a... É, ela está na nossa frente. Então, ela está indo para a direita. A última. Os quadradinhos. Então, esse quadradinho a Tia Rita vai colocar. Para vocês visualizarem melhor. São três para dentro. Todos os dois são para dentro. Tudo bem? Olhem bem. Vê se ficou igual da Tia. Sim, ficou. Ficou? Ficou igual. Ok. Agora, mostra para a Tia o número quatro de vocês para eu ver a sequência. Triângulo, círculo e losão. A Rita quer ver a sequência de cada um. Como assim? Como assim, Tia? Eu quero ver como que ficou o número quatro de vocês. Que cada um fez o seu. Que é... Estrela, círculo e losão. Deixa eu ver. Mateus, sobe mais o céu. Não está dando para ver muito, não. Olha, só Mateus colocou o livro. Ninguém mais. Eu também. Eu não estou vendo. Ah, eu vou ver pelo meu celular aqui. Espera aí. Pela tela eu não estou vendo. Ah, estou vendo ótimo aqui. Pelo meu celular. Ih, está ótimo. Obrigada. Ok. Muito bem. Então, Tia Rita vai passar agora para a explicação da revisão do histórico. Vamos pegar a folhinha de histórico. Se prepare uma galera aí que vai ter aula de história com leitura. folhinha de história. A história é essa aqui, ó. Tia, mas é pra casa, né? Pra casa. Tia, você pode mostrar de novo? Tia, você pode mostrar de novo? Mostra. Mostra. Tia, para a aula ou para a casa? Para a casa. Para a casa. Achei, obrigado, tá? Obrigada, tia. Obrigada. Todo mundo achou? Todos acharam? Essa folhinha? É a folhinha de revisão. Tia, tia. Isso. Vocês vão fazer em casa. Todos colocando para a casa. A data de hoje. 21 do 10. Está acabando o ano, galera. Já tiramos até foto de formatura? Vamos ter nossa formatura. Do jeitinho que a gente pode. Esse ano foi um ano muito diferente. Eu vou estudar. Minha mãe está de férias. Oi? Ai, a minha mãe está de férias. Ai, uma galerinha fica de férias. O que a gente vai voltar a estudar? Quando? Quando quer acabar o ano? Quando acabar o ano, a gente fica de férias. Ai, depois volta novamente. Em 2021. Passa o Natal. Passa o ano novo. Ai, a gente volta novamente. Ai, estudar. Igual a gente está estudando. Aí vocês vão para o segundo ano. Ai, a outra tia. A falta... A falta... De passar de série. Ah, aqui só tem crianças maravilhosas. Estão aprendendo a ler e escrever. Se eu passar de série, meu pai vai comprar a minha bicicleta. Opa! Que maravilha! Que a mãe já está muito pequena. É, você está crescendo. Então, vamos lá? Mas é sem rodinhas. É, vai aprender a andar sem rodinhas. Eu já sei. Nossa, estamos espertas. Eu já tenho que andar de bicicleta sem rodinhas com uma bicicleta grande. É mesmo, Matheus? Eu tenho andado o meu primo, mas eu não vou parar. Há muito tempo que eu não ando de bicicleta. Nem sei mais se eu sei andar de bicicleta. Nem minha mãe sabe. Só eu, meu pai e meu filho. E meu avô. Então, vamos lá. A explicação... Da nossa revisão de história. A Tia Rita quer saber. Todo mundo achou? Estão todos com a folhinha? Sim! Então, vamos lá. Vou ler para vocês. Atividades de revisão de história. Primeiro ano. No segundo domingo do mês de agosto, comemoramos o Dia dos Pais. Construa um lindo cartão para o papai e escreva uma bela mensagem. Então, aqui, vocês vão construir um cartão lindo para o papai. E nessa linha aqui de baixo, vocês vão escrever uma mensagem, uma frase bem bacana. Se você já sabe, escrever. Tudo bem? Tia, mas não já passou o Dia dos Pais? Então, deixa eu explicar. A gente, quando começa a crescer, que a gente começa a fazer atividades importantes, atividades avaliativas, provinhas, a gente começa a estudar o que está acontecendo e o que já passou. Então, até as atividades de português, de matemática, de ciências, a gente realiza as atividades avaliativas e as provinhas com as atividades que nós já aprendemos. Tudo bem? Não é o que nós vamos aprender. Então, a revisão é preparando vocês para fazerem a atividade avaliativa. Então, tem que ser mais ou menos de acordo com a atividade avaliativa que vocês vão fazer. A gente já não aprendeu sobre folclore, a gente já aprendeu sobre o Dia dos Pais, a gente já aprendeu sobre a primavera. Agora, a tia Rita tem que ver se vocês aprenderam mesmo. Então, está fazendo essa revisão e a atividade avaliativa. Ah, não é o que eu vou mandar para a tia Rita. Tudo bem? Isso vai acontecer com a vida inteira. Para toda a vida agora. Você sempre vai fazer uma atividade importante, que é uma provinha. Mais do que já passou. Uma prova. Tá? A gente, no dia, até explique tudo. Mas é a atividade que você já aprendeu. Tudo bem? Deu para entender? Ok. Número 2. No dia 22 de agosto, comemoramos o Dia do Folclore. Escreva o nome dos personagens do folclore. Então, você já sabe. Quem é essa aqui? O dia? Dia. E a... Iá. 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 A sereia. Aqui. Mula sem cabeça. Mula sem cabeça. Ok. Boi, tatá. 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 Vamos conversar mais uma vez. Cada um. Fala uma vez só. Falou, boi, tatá. Boi, tatá. Não precisa falar três vezes. Boi, tatá. Boi, tatá. Senão, o outro que vai falar, não vai conseguir. Lembrando que a gente está online. Tá bom? E tem que esperar a tia Rita perguntar. Assim é com a tia Rita. E assim também tem que ser com a tia Tati. A tia é de inglês. Esse aqui. Sassi, pereira. Sassi, pereira. Ok. Todos podem falar, tá? Só que é uma vez só. Não é um só falar. Pode falar todo mundo. Mais uma vez só. Esse aqui. Curupira. Ah, curupira. Quem é? Curupira. 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 Ai, estou com calor. Vou desligar meu ar. Agora, dedinho número 3. Dedinho 3. O que é, o que é? E onde você está? Na folhinha do número 3. Só virar. É para casa? É para casa. É para casa. É para casa. O que é, o que é, o que é? Não é para vocês fazerem agora. É só para entender a explicação. Eu estava só botando para casa. É para casa, mas não é agora. Eu não estava botando para casa. Estrela. Tá bom? Estrela. Ok. O que é, o que é? Vamos adivinhar. Cai em pé e corre deitado. Curva. Curva. Vocês estão espertos, né, galera? Curva. Depois, tem coroa, mas não é rei. Tem espinho, mas não é roseira. É quem é? Abacaxi. 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 Ai, abacaxi, gente. Agora, um abacaxi geladinho. Deu água na boca. É muito bom abacaxi. Para mim, não deu, o bobo não gosta. Só gosta do suco mesmo. E é delicioso, né, o suco. Então, vamos lá. Dedinho 4. Ele é nosso amigo e guardo da nação. Defende com coragem a população. Quem é ele? Para mim, é Jesus. Presidente. Porque embaixo, a tia está falando do dia dos soldados. Vou falar novamente. Ele é nosso amigo. E guarda da nação. Defende com coragem a população. Quem é ele? Soldado. Soldado. Ô, soldado. 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 Eu pensei que era Jesus. Você conhece o soldado? Alguém já viu um soldado? Eu, eu, meu primo. Calma. Já viu? Sim, eu não. Eu já vi o meu primo. Ele é um soldado. Ah, a gente quando fala no soldado, fala o soldado geral. Né? Tem do exército, tem da marinha. Mesmo que ele seja um cabra, um sargento, um tenente. Mas a gente fala, né? Olha ali um soldado. Né? Ele vai ser sempre um soldado. para todos nós, independente da condição que ele ocupa. É isso? Não importa. Não importa. Ele vai ser sempre soldado. Um amigo da gente que guarda na calma. Fala, Yasminha. Meu pai é uma marinha. Ah, seu pai é um soldado da marinha? Uh, que bacana. O Anderson é um soldado da marinha também? Que legal. Também o meu primo é um soldado da marinha. Muito bacana. A tia Rita também tem, tem uns soldados aqui também. E eu sei quem é. Não é? Então vamos continuar. Comemoramos o dia do soldado. E agora? Quem lembra? Que a gente já estudou. Dia 20 de agosto? Dia 22 de agosto? Ou dia 25 de agosto? Quando que nós comemoramos o dia do soldado? Quem lembra? Dia 25 de agosto? Dia 25 de agosto? Dia 25 de agosto? 25 de agosto? Muito bem. Parabéns. Aí veio a independência do Brasil. Foi que dia? 7 de novembro? Ou 7 de setembro? 7 de setembro. 7 de setembro. 7 de setembro. 7 de setembro, né? É pra casa. Que até porque 7 de novembro nem chegou ainda. Não é isso? No dedinho número 6. Estão todos aqui? O número 6. 8 de setembro. 6 de setembro. 9 de setembro. 8 de setembro. 8 de setembro. 11 de setembro. 10 de setembro. 11 de setembro. 11 de setembro. Dia 21 de setembro. Dia 21 de setembro. É o dia da árvore. Construa uma bela árvore. E escreva mensagem. Agora diz pra tia. A árvore é importante na nossa vida. Por que? Por que que é a árvore importante na nossa vida? Quem quer falar? Por que? Eu Fala, Breno Por causa do ar puro Dar puro, Breno Parabéns Meus parabéns, Breno Então a árvore é muito importante Probrisate Oi? Probrisate Probrisate Não entendi Probrisate Ah, produz frutos Probrisate Isso Rafaela falou também? Repete, Rafa Probrisate Ah, você não está acompanhando não, Rafa Nós estamos na revisão Acompanhar, Rafa É o dia da árvore É o dia da árvore Construa uma bela árvore E escreva mensagem Você não está com essa folhinha não, Rafa? Tia Rita está explicando há tanto tempo Você não tinha achado ainda não? É o dia da árvore Travendo muito Ah, ok Quando for assim Você avisa a tia Tá? Estamos na folhinha de revisão Então vocês vão construir uma bela árvore E escrever uma mensagem Aqui Número 7 Quem quer ler pra mim? Calma Para a revista Que está correndo Alguém quer ler? Esse número 7 pra tia? Eu Lê então, Yasminha Quem linda Quem linda É a primavera O espássarinho Acalma Pulou 1 E a criança 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 Você pulou 1 Começa tudo de novo Que linda Que linda O mundo É a primavera E a criança E a criança Número 3 Porém Abre Os passarinhos Cantam As crianças A brinca E o mundo A sorrir Cante Eu vou ler Ao invés de cantar Que linda É a primavera As flores Abre Onde você está? Onde foi? Número 7 Na coisa de história Tu terminou? Vê só Número 7 Aqui Estamos na revisão De história Nessa revisão Aqui Vou ler Vou ler Número 7 Que linda É a primavera As flores A abrir Os passarinhos A cantar As crianças A brincar E o mundo A sorrir Qual é a estação Do ano Mencionada Aqui nesse poema Qual a estação Do ano Que está falando Aqui? É o É o É verão? É quem? A primavera A primavera A primavera Muito bem Represente A primavera Aqui E vai desenhar Então vocês vão Caprichar Nessa atividade Aqui Vocês vão fazer A primavera O que é que vocês Vão desenhar Aqui? Que representa A primavera Flores Flores Pacarinhos Borboletas Ah, muito bem Vai ficar linda A nossa primavera Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma explicação? Alguém quer que eu fale Alguma coisa? Dessa atividade? Tem? A tia pode Prosseguir? Podemos? Então tá bom Vocês vão pegar o livro Na página Do 169 E colocar a data E colocar a data Página 269 Página 269 Eu vou mostrar Página 269 Para a data Página 269 Eu digo isso para ela Eu digo isso para ela Tira Tira para a aula Para a aula Para a aula Para a aula E põe a data E põe a data de hoje Meus amigos E minhas amiguinhas São textos Que nós vamos ler Então vamos treinar aí Eu vou ler um pouco Depois vocês vão ler também A data de hoje 21 do 10 De 2020 Página 269 De onde você está Página 269 Livro de histórias Para a aula Vou colocar novamente A senhora Rita vai tentar Arrumar um jeito De chegar mais para frente Para vocês poderem ver Do quadro Porque eu quero passar De ver no quadro Para vocês Quero fazer correções No quadro Aí a senhora Rita não consegue Oi tia Dá para ver o quadro Na outra câmera Dá para ver Na outra câmera É Eu não consigo ver Eu fico com uma vontade De passar um dever No quadro Passar continhas A gente fazer junto As respostas Porque a hora Eu vou tentar Miguel Você achou a página 269 É onde está inscrito Datas comemorativas Deixa eu conferir hoje As histórias Hoje temos Vitória Maria Luísa Matheus Henrique Miguel Boaz E Eric Ok Eric Você tem aulinha hoje Com a tia Conforme combinava E são os amiguinhos De segunda-feira Dá licença Calma Dá licença Podemos começar? Todos acharam? Já ainda preciso saber Se vocês acharam Essa página aqui Acharam? Preciso saber De todos Está tudo tão parado Não sei se essa internet De vocês parou Ou a minha que travou Estão todos me ouvindo? Todos conseguiram achar Essa página? Sim Sim Bela achou Valentina Matheus Nicole já falou Sim Maria Luísa achou Vitória Vitória Sim Eu achei Miguel Miguel você achou? Miguel já não está mais na sala Rafaela você está aí? Sim Você achou a sua página do livro? Mataela Fechou a sua página do livro? Mataela Fechou a sua página do livro? Sim Ah, então tá Deixa eu ver quem mais Breno Erick O Miguel saiu Deve ter caído a internet Igual o Davi Davi também nem entrou Então vamos lá A Rita vai ler para vocês Seis Datas comemorativas Festas escolares Na escola Você aprende um monte de coisas E além disso Precisa seguir Algumas regras E acordos com convivência Mas há sempre os momentos de diversão Nos quais você brinca E ri com seus amigos Lá na escolinha A gente chegou a começar Tivemos a festinha no carnaval A gente chegou A ter uns diazinhos de aula Na nossa escola Na escola Você também Deve ter participado Pelo menos de uma festa Não é mesmo? E foi essa festa Quem pode ir na festinha do carnaval Nós tivemos Lá na nossa escola A nossa festinha de carnaval Porque ainda foi O tempo que a gente já estava na escola Em geral Nas escolas do Brasil Ao longo do ano Ocorrem algumas celebrações Às vezes Às vezes A escola promove Comemorações exclusivas Para os alunos Mas há também As festas Abertas À participação da família E da comunidade Essas festas Celebram momentos especiais Para a escola Para a comunidade Bem como Para o país Então Quando a gente retornar Do intervalo A gente vai continuar Esse assunto Página 269 Vamos para o intervalo Pender uma aguinha E a gente já volta Tudo bem? Tudo bem? Sim Tchau 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 Tchau